Aí ô bonitão da internet, hoje o vídeo é pra você que não sabe fazer nada, é vídeo de panqueca. Essa é pra não errar, vem na minha, bonita. Aí você fala, Raul, sabia se fazer assistir um vídeo de panqueca? É, vou te contar que tem um monte de gente que não sabe fazer, eu mesmo faz tempo que não faço, a gente vai fazer junto, essa maravilha iguaria das vovós brasileiras e de todo mundo. Bom, é uma panqueca simples, a gente vai fazer dois recheios de panqueca. Primeiro a gente vai fazer uma misturadinha, uma misturadinha gosteira, uma misturadinha de ricota com ervas. Então esse é pra você que tá meio fitness, você vai lá no mercado, compra aquela sua pecinha de ricota e dá uma amassadinha nela. Eu tenho alecrim, tomilho e salsinha, aí a gente vem aqui, debulha essa coisa toda, pega de cima, puxa aqui, tenta aproveitar ao máximo, você faz a mesma coisa com alecrim, puxa de cima, faz isso com a salsinha também. Quebra na mão assim, porque é roots, tá? Aqui é sem frescura. Pica a faca, pica essa coisa toda, aí o quanto você vai picar vai ao seu critério. De pessoa pra pessoa, jogo aqui, taca a ricota no bal, azeita, meu bem, azeitou, salgou. Primeiro do reino, a gente vem aqui, mistura. Bom, mexeu a ricota e é nóis, tá pronto. Vamos lá, vamos fazer a massa, muito fácil. Um liquidificador, a gente tem uma xícara de farinha de trigo, dois ovos. Eu nem vi se o ovo não tava podre, se você tem uma cheirada no seu ovo, abre ele aqui antes assim, ó. Eu fui muito hardcore, cara, muito... Dei sorte do ovo não tá podre. Aí você vê, faz... Quando ele abrir, ele já vai, a podridão vai tomar conta da sua cozinha. Mas é bom dar uma validade, porque às vezes ele não tá tão podre, mas ele tá podrinho, então ele não chega tão mal. E 300 ml de leite, se tiver aí na sua casa. A gente põe sal, mete no reino, bate. Fica aqui no copo, descansando uns 5 minutinhos aqui, vou deixar ele aqui de boa. Bom, a gente vai esquentar a frigideira no fogo médio. Se não tiver uma frigideira dessas de antiaderentes, que não gruda, anti-stick, essas coisas todas, eu recomendo que você pegue a sua melhor frigideira, dá uma besuntada boa, assim, de azeite ou de manteiga, deixa ela bem lisinha, porque se você sabe que a sua frigideira gruda, se prepara. E aí, enquanto a panela esquenta, a massa descansa, eu vou separar uma carne moída. Mentira, tá separado aqui já. Mas é a carne moída que rolou, o almoção da equipe aqui ontem, o povo fez um boloenza, aquela coisa toda, e sobrou um pouquinho de carne moída. A gente vai usar isso pra botar no recheio da panqueca. Vem comigo, porque agora é o seguinte. Presta atenção. O segredo do negócio da panqueca, não tem muito segredo, mas é não fazer uma massa muito grossa, ou não fazer muito fina, porque quando você for enrolar, ela pode quebrar, e aí vai destruir a beleza e a funcionalidade da sua panqueca. Então a gente vai vir aqui no olhinho, vamos colocar, vamos girando e espalhando, e vamos tentar ser feliz e ver na minha aqui, porque tamo junto nessa aqui. Olha, já tá aqui. Parece aquele estilo do crepe em festa, que faz rapidinho assim, sabe? Olha que bonita a nossa massa. Bom, essa é uma massa que não é muito oleosa, então ela não vai dar aquela deslizada na frigideira, você tá vendo aqui? Vai, só vai, dá uma virada. Virou, bonita. Tchê, 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 não deixa ela queimar muito. Ó, a primeira massa tá pronta. Deixar ela aqui na octava. Vamos rechear a primeira panqueca. Rechearemos a panqueca pequenininha de ricota. Põe ela não no meio, tá? Põe um pouquinho, tá vendo que eu botei aqui, ó, tipo, um 3 quartos aqui? Eu vou usar essa pra dar uma voltinha e enrolar, vocês vão ver. Deixa eu ver aqui. Puxei embaixo. Enrolou. Tem que tomar cuidado pra não vazar nas pontas. Ó, uma tá aqui, já no esquema, hein? Carne moída. Essa aqui nós vamos fazer uma cabulosa mesmo. Aê! Panquecones. Rolou. Ó, já foi. Enrolamos cada panqueca. Agora eu vou catar aqui. Agora é desenho livre. Desenho livre. Agora aqui é hora de a gente fazer até... Fazer aquele lá do Mano lá que jogam... Vamos jogar um queijo assim, ó. Joga um queijinho, porque o molho quente vai cair, vai dar uma derretida aqui. O molho é o seguinte. Raul, esse molho, como você fez esse molho? Tem um link aqui em volta, que é o molho da Cecília. Esse é o molho de Cecília Padilha, que ela veio aqui e ensinou a fazer esse molho de tomate. Eu não sou bubu nada, aprendi, fiz e já tenho no esquema aqui. Então eu vou pegar esse molho da Cecília. Vou tacar em cima. Quanto de molho, Raul? O pessoal gosta, como é que vocês gostam aí? Bastante molho, né? O pessoal gosta aqui, bastante molho. Dá uma aqui, estourada aqui. Nossa, eu botei molho demais. Mas não tem problema, você taca mais queijo por cima. E agora a gente vai levar pro forno. Mas se você quiser comer direto, você pode comer direto. Se você tiver com pressa, ansioso, o coração palpitando. Ó, que bonito. Nosso forno aqui tem aquela grade de cima, que pega de cima. Crelha, se tiver no seu. Olha que bonitinho. Essa é uma receita que não tem zego glamour. Eu tô enfeitando aqui só porque a gente tá no canal. Tem que ter um take bonito da receita. Porque normalmente bonito ele ficaria dentro de um prato, comer de colher, vendo televisão. Certo? Fácil, simples, rápido. Não deixa de se inscrever no canal. Tem um monte de receita. Tem um monte de gente legal vindo trazer dicas e receitas. Espero que você tenha gostado dessa, que faz parte desse guia prático pra você adentrar no mundo da cozinha. Começando a fazer coisas simples, pra você tomar coragem e ir pras coisas mais complicadas que a gente tem que fazer isso. Começa de baixo, vai pra cima. Beijo pra vocês, sorte na sorte. Até a próxima receita. E eu falei, preciso se inscrever já? Já. Então beleza, não dá mais. Vamos comer? Pode comer?